Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live aqui no canal. E assim, novidades e notícias que preocupam os beneficiários do Bolsa Família, notícia importante. Vou trazer também um esclarecimento importante sobre o pagamento do PIS. Ano base 2022, muita gente aí com expectativa sobre o pagamento. Vou trazer uma informação importante sobre este tema. Vamos chegando, vamos chegando. Vai compartilhando essa live com mais pessoas. Vamos chegando, Catiane Santos, tudo bem? Vou pedir um favor para você, aqui embaixo tem uma setinha. Compartilhe, mande para mais pessoas, para a gente poder fazer uma live aqui com o máximo de pessoas. possíveis, para a gente poder trazer informações extremamente importantes. A setinha está aqui. Manda para mais gente. Vamos lá? Tudo bem comigo também, Catiane? Tudo ótimo. Lelica Valcante. Éveli. Que lindo, né? É, estou de óculos aqui, não vai dar para enxergar muito bem não, gente. Mas vamos chegando aí. Cristiane, tudo bem? Patrícia Maria. Bom dia, querida. Beijo para vocês. Paz, vida, prosperidade. Se estão me ouvindo bem e me vendo bem, dá um joinha para mim aí. O som está chegando legal. Se estão me ouvindo bem, me vendo bem. Feliz ano novo para você também, Pati. Feliz ano novo. Um ano de paz, vida, muita prosperidade. Muito sucesso e tudo o que você fizer possa prosperar poderosamente. É o desejo do meu coração. A Marta está perguntando. O pagamento começa quando? Do Bolsa Família começa dia 18. Bolsa Família começa dia 18. É, mas infelizmente, muita gente já corre o risco de ter o pagamento bloqueado agora em janeiro, hein? Muita gente saiu, acho que foi no R7, hoje pela manhã, já essa informação também, quem quiser conferir. Ah, o Roberto está falando aqui, está tirando da onde? Já tem vários veículos de comunicação, R7, outros veículos de notícias, já falando sobre isso, hein? Porque muita gente vai ter o pagamento já bloqueado agora em janeiro. E eu vou esclarecer isso para vocês aqui, tá bom, gente? Ó, em relação ao pagamento do PIS, gente, muita gente perguntando. Roberto, como que eu sei se eu tenho direito ao pagamento do PIS? Esses 1.412 agora, né, que o governo vai liberar a partir de fevereiro, 15 de fevereiro, 1.412. Como eu sei se eu tenho direito? Esse valor do pagamento do PIS, que não vai ter antecipação até o momento, tá? Não tem como antecipar. O governo está atrasado com esse pagamento. O pagamento vai começar entre fevereiro e junho, julho, salvo engano, de acordo com o mês de nascimento. Então, quem nasceu em janeiro vai receber já 15 de fevereiro, quem nasceu em fevereiro vai receber 15 de março, e assim o governo vai fazendo o pagamento até o mês de julho, agosto, né? E aí, quem tem direito a esse pagamento? O ano básico o governo vai pagar é 2022. Então, quem trabalhou lá em 2022, pelo menos 30 dias registrado, quem não recebia mais que a média de dois salários mínimos, já estava cadastrado no PIS há pelo menos 5 anos, né? E a empresa forneceu corretamente as informações sociais na RAIS e no E-Social. São essas pessoas que vão ter direito a receber. Como que você pode verificar se você está dentro desses requisitos? olhando aí a sua carteira digital, CPF, a CTPS digital, ok? A CTPS digital. Vai lá, dá uma olhada na CTPS digital, verifica lá se você, de fato, tem esse direito ou não. Vai aparecer lá na sua CTPS digital, ok? Gente, agora em relação ao Bolsa Família, por que muita gente não vai receber já? Porque o governo já avisou e deu um prazo de seis meses lá atrás já, para quem estava com seu CPF irregular, com pendejo. Gente, não tem nada a ver com restrição, nome sujo. O que tem que ver é se você está com CPF irregular por falta de declaração, inconsistência de dados, inclusive vou deixar o link aqui de novo, hein? Lá no grupo eu estou ajudando as pessoas, colocando o link lá para as pessoas fazerem a verificação se o seu CPF está regular ou não. Clique aqui embaixo no link que está aqui para você entrar no grupo. Você entrou no grupo, lá eu vou te ajudar, lá eu vou te mandar o link para você consultar se o seu CPF está regular. Se estiver regular, ok. Se estiver irregular, você vai ter que procurar a Receita Federal para resolver. Catiane, o aplicativo é CTPS digital para o PIS. Para a Receita Federal, você tem que clicar no link aqui e entrar no grupo. Lá no grupo eu vou colocar o endereço para você fazer a consulta do seu CPF. Por que? Quando o governo informou lá atrás para regularizar o CPF, muita gente não deu bola, muita gente não deu importância. Gente, é só para quem está com o CPF irregular e o governo vai começar a bloquear os valores do Bolsa Família para quem estiver com essa situação irregular. CPF irregular, aí entra em inconsistência, entra em inconsistência com o Cade Único. Quem não está no grupo, o link está aqui embaixo, gente, na descrição da live. Entra em inconsistência com o Cade Único e aí não tem como a pessoa receber. O governo vai bloquear. Então, corra, resolva isso o mais rápido possível para você não perder o benefício. Está com dificuldade? Entra no grupo, lá vai ter o link. Apareceu irregular? Vai na Receita, resolva, procure o Cras da sua cidade. Fala, já resolvi na Receita. Como está agora o meu cadastro? Gente, tem que correr atrás. Tem que correr atrás, porque quem está com o CPF irregular... A Rita está dizendo aqui, como saber se o CPF está regular. Entra no grupo aqui embaixo e no grupo eu vou disponibilizar para vocês o link. É saindo da live, vou esperar pelo menos uma meia hora para esperar as pessoas entrarem no grupo. Todo mundo entrou no grupo? Aí eu vou colocar o link lá para vocês consultarem. Quem tem nome sujo não tem nada a ver. Catiane, quem tem nome sujo vai receber... Não é requisito, não é impeditivo para você receber o seu Bolsa Família. Mas a ausência, essas questões impedem de você continuar no Bolsa. Receber os seus R$600,00. Ok? Não, gente, ainda não está definido o reajuste. Não tem aumento ainda em janeiro. O pagamento começa no dia 18 para o NIS 1, vai até o dia 31. E não tem pagamento antecipado, a não ser do cair na segunda. Já consegue ver. E as cidades que estão em estado de calamidade pública do restante, continuam recebendo no mesmo caso. O governo vai pegar pesado, já agora em 2024. Estamos falando muito do CPF. Ok? Mas também sobre quem não fez ainda a questão da vacinação para os filhos. Matrícula na escola. As grávidas não estão fazendo pré-natal. Pessoa que mora sozinha não foi atualizar o cadastro. Essas pessoas estão aí correndo sério risco de perder o benefício. E aí? Quem já conseguiu... Ó, tem que remover o meu padastro porque fiz dois anos. Tem que remover. Se a pessoa não mora mais com você, você tem que atualizar o cadastro, gente. Separou. O marido separou. Foi embora. Já fez a separação com o advogado. Tudo certinho. Então tem que levar e atualizar o cadastro. O único dizer que já se separou. Tem filho novo? Atualiza o cadastro. Engravidou? Atualiza o cadastro. Porque senão você não recebe o valor a mais. Entendeu? A gente está falando sempre isso, mas tem gente que não faz. Beleza, pessoal? Então, essa é uma informação importante que eu queria trazer para vocês aqui. Depois eu vou voltar. Beijo. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva aqui ainda. E vamos lá para o grupo, que lá eu vou colocar o link para você, para eu te ajudar a questão do CPF, tá? Daqui a meia hora eu estou indo lá. O link está aqui embaixo na descrição, tá bom? Para você entrar no grupo. Lá no grupo eu vou te ensinar como você faz a consulta.